Oi pessoal, eu tô aqui, gente, tô na loja aqui, e eu tô aqui na sessão da Sephora, e eu tô aqui pra mostrar pra vocês algumas coisas, né, tá mal barulho, desculpa, eu tô numa loja grande aqui, vou te mostrar pra vocês como é, tá vendo, ali ó, aqui é a Sephora, ó, aí tem essa sessão da Benefit aqui, ó, máscara, tem muita coisa na promoção, mas tem muita coisa que tá barata, tá caro, essas coisas aqui, por exemplo, tá tudo na promoção, olha, não tá muito valendo a pena, não, pra falar a verdade, A Makeup Forever Essa marca aqui, Too Faced, é muito legal, eu tô afim de comprar esse aqui, ó, cadê esse mate? Muito bom esse brilho mate Gente, tá tudo em saldo, as bolsas em saldo, muita coisa em saldo Eu já comprei algumas coisinhas, assim, pouca mesmo, dois sapatilhas, na verdade Olha essa bolsa, bolsas da Chotinelle Essa marca aqui, ela é muito boa Coro É isso, eu vou me despedir, gente, que eu não sei se pode gravar Beijo, meus amores, dá like aí nesse vloguinho da... Aqui no saldo, os dados de loja de Manóis de Janeiro Beijo, meus amores, tchau Tchau Tchau